Música Fala rapaziada e beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Amazon de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, a gente abriu um monte de look Pixelmon e não conseguimos nada, 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 nada Então eu falei assim mano, eu vou dar um tempo de abrir look Pixelmon Eu não consigo nada, eu não consigo Master Ball, eu não consigo lembrar o que eu quero Então mano, vamos fazer com os velhos tempos Tipo, jogar o Pixelmon como deve ser jogado, né, sem a Pixelmon agora, vai Tem o modo de look Pixelmon, porém não vou ficar abrindo só look Pixelmon não, senão vai ficar chato também, né galera Eu vou abrir em alguns episódios, quando eu quiser, algum lendário, alguma coisa assim, eu abro Eu abro, né, mas mano, tá complicado, eu sou muito azarado, vocês viram isso, né Mas bom galerinha, vamos pra partezinha aqui dos salves, né Mano, a galera que mais deixa o like no canal, então mano, se você quiser aparecer aqui mano Deixa o like aí no vídeo pra você aparecer, demorou mano, então deixa agora, ó Tô esperando você deixar o like, tá esperando, tô esperando Você deixou o like? Você não deixou ainda Agora você deixou? Você deixou agora, né Então velho, se você quiser aparecer agora, já sabe, né Então mano, vamos lá pro primeiro salve de hoje Primeiro salve de hoje Roda, roleta Eita caraca, vamos ver aqui Vamos ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá É o Danger, é o Danger R, perigo Ui, será que ele é perigoso? Será que ele é perigoso? O próximo é o Gamer Herói Um salve aí pra você, cara Temos juntos aqui pra cima Acho que agora é a última plaquinha que eu tenho aqui, mano É o Bruno Bruno Ipaína Nossa, tem uns nomes muito engraçados, né mano Então um salve pra vocês, galera Muito obrigado por me ajudarem o canal Lembrando, galera Se você não aparecer hoje É só ver que continuar apoiando os vídeos que você aparece um dia aqui, demorou mano Ó, essa série aqui já tem tipo mais de 50 episódios Ela vai ter muito mais ainda Porque eu gosto de gravar ela, tá ligado E vocês curtem assistir Então mano, eu uno o útil ao agradável, né Mas bom, galerinha Vocês lembram do último episódio que a gente capturou mil, velho Quem não viu, mano, vai no canal e confere A gente capturou esse mil aqui E o que eu quero fazer, mano? Eu quero colocar ele na Clone Machine, velho Eu fiz uma Clone Machine nova Peguei alguns blocos de minério, né Porque pra quem não sabe Quando você vai clonar o mil, mano Você... Você usa minério, tá ligado? E bom, eu vou colocar ele ali agora Eu vou colocar ele ali agora e clonar ele Por quê, mano? Porque o meu Mewtwo, mano A natureza dele não é das melhores, mano Ele é Lone, ele aumenta o ataque E pra Pokémon Psíquico, mano Eu preciso de... De Modeste Ou até um... Deixa eu ver Um Modeste Um... Mano, algo que aumenta o Special Attack Tá ligado? Então, velho Vamos lá Vamos colocar esse mil lá na coisa, mano Eu espero que venha um mil melhor, mano Um Mewtwo melhor Eu espero que não venha coisa, mano Vamos colocar aqui, beleza Vai começar a escanear Vai escanear Vai escanear E eu preciso fazer uma Crafting Table aqui 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 Beleza Deixa eu fazer, acho que uns dois blocos de Dima Aqui, ó Uns dois blocos de Dima, eu acho Eu vou pôr tudo de Dima, mano Eu vou pôr o primeiro tudo de Dima, mano Não, não vou pôr tudo de Dima, não Tudo de Dima, não Calma, calma, calma Vamos se precipitar, Wolf Beleza Escaneou Um Dois Três Vamos ver Vamos ver Mewtwo Por que ela tá assim, mano? Eu não tô entendendo, mas beleza Vai, Mewtwo, Mewtwo Dito não 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 Vai, vai, vai Vem, Mewtwo Vem, meu pai Mewtwo Mewtwo De primeira Holy man Beleza Vai, vem pro pai 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 Oh, Holy Holy, Holy, Holy Calma, muita calma nessa hora Agora vamos dar um Aurelisfer nele aqui Ela não vai te dar tanta vida O que ele me deu Que eu não vi Beleza Ele me deu um Aurelisfer Ele me deu outro Aurelisfer Hum Pelo jeito ele veio com ataques bons Pelo jeito ele veio com ataques bons Beleza Mais um Aurelisfer nele Beleza Ótimo Ótimo Ai, não mata Beleza Agora o que eu vou fazer, mano? Ele não vai matar Não, não vou atacar primeiro não Vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar o Gengar Porque ele não acerta o Gengar, mano Ele não acerta o Gengar Agora eu vou dar aquele Hipnose Safado Aquele hipnose Hipnose Fica dormindo Põe pra dormir Ah, mano Ah, eu vou jogar outra ball mesmo assim Vai Vamos ver se ele fica, mano O último ficou Até que rapidinho, mano Esse aqui que eu tenho Vamos ver se... Ah, ele vai demorar É... É de lei, né, mano? É de lei Parece que, tipo, é impressionante, né? Mewtwo Suicune É... Raikwaza, mano É impossível quase pegar, mano Vamos ver se... Acho que é quantos rounds pra sair, mano? A hipnose O... Esse negócio dele de pressão Eu não sei, acho que é dois Dois ou três rounds pra sair esse negócio Vamos ver É, vai demorar Vai, agora a hipnose Ai, desgraçado Thunderaver Não, não, não Beleza, paralisou Paralisou Agora vai, turma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Entra, entra, entra Ai, espalhou um andar Espalhou um andar no oceano Espalhou um andar no oceano De dia, acho que é a Latias Ou o Sambioma Acho que é a Latias Ai, meu Deus do céu Vai, Mewtwo Fica aí, mano Pelo amor de Deus Fica aí, desgraçadinho Fica aí Eu nunca te pedi nada Nunca te critiquei No... Ai... Tô ficando meio bravo Porque esse Mewtwo Não quer ficar na Ultra Ball Fica na Ultra Ball Por favor Misericórdia Amado Não custa nada Você ficar nessa Ultra Ball Filhão Vai, filho Vai, 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 vai Tá me irritando? Você está me irritando Você está me irritando É, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno corte Se eu pegar, eu volto E se eu matar, eu volto Também, mano Porque se eu ficar aqui Eu vou ficar aqui Tipo, é muito chato Se vocês ficarem vendo Eu só tacando Ultra Ball nele, né, velho Então eu já colo aqui Ficou, galera Ficou, ficou 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 Na Ultra Ball Capturei Outro Mewtwo Sem Master Ball Ai, meu Deus do céu Tô até com medo de ver isso Tô até com medo de ver A nature dele Vamos ver, status Ah, mano Eu vou chorar Eu vou chorar, mano Eu vou chorar, sério Eu vou chorar, mano Então agora eu tenho Dois, meu Deus E nenhum deles Presta, mano Ah, velho Tá tirando, né, mano Ah, mano Ai, meu Deus do céu Tá Pelo menos eu tenho Dois Mewtwo agora E por que que um tem a vida Tipo, será que é a nature dele Que conta, tipo Um tem dois, oito, oito De vida Eu voltei dois, sete, cinco Ah, mano E eu não posso dar mais a máquina, né, velho Tipo, ela tá quebrada agora Vamos ver Aí, ela fica quebrada Agora ela fica assim Fica jogada na vida Igual eu Aí, mano Pelo menos eu tenho Dois Mewtwo agora Vamos ver o outro ataque Que ele veio Pelo menos, velho Saiacocante Não veio tão legal, não Mas, ah, meu Nossa, oh, velho Gastei um monte de coisa, velho Misericórdia Ah, velho 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 Que droga, mano Nossa, eu tô muito triste Então, velho O que eu vou ter que fazer novamente, galera Eu vou ter que fazer novamente outra máquina Porque o meu 1.000 Ele consegue clonar mais duas vezes, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a máquina Eu tenho os equipos material pra fazer Vou lá fazer a máquina de novo Vou clonar de novo Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer já duas máquinas Não, vou fazer uma só, mano Muito trabalho Muito empenho Então, eu já volto com vocês E torça pra, mano O próximo Mewtwo Vem com a nature boa Então, eu já venho aqui, galerinha Bom, já fiz basicamente a máquina Coloquei aqui, mano Então, vamos lá Inserir o 1.000 Beleza Beleza, eu vou colocar 2 de Dima, mano Eu vou colocar 2 de Dima Vamos lá 1, 2, 3 Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vamo ver, vamo ver Sem dito Sem dito, por favor Sem dito Sem dito Sem dito Sem dito Vem, 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 monstro Vem monstro Vem meu pai 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 Ah Mewtwo Mewtwo Beleza Vai escapar da máquina Vai escapar da máquina Beleza Beleza Pronto Beleza, beleza Beleza Agora Aquela velha história Vamo ficar Matando ele aqui, né Vamo lá Tava um Psyche Beleza Beleza Mais um Psyche Ai Doeu Machucou Machucou Aura Sphere Ai Cuidado Beleza Agora Agora, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar pro Gengar Beleza Ai Filho da Dragonite Calma Thunder Rave Thunder Rave Ótimo Ótimo Agora outra ball Outra ball na cara Não quero saber Ele vai ficar quebrando Igual Igual uma Perereca Rampeira, né Vai ficar quebrando Vai ficar quebrando agora Agora ele vai ficar quebrando o monstro Tá ligado? Então eu vou fazer aquele velho esquema Galerinha Vou deixar aqui, mano Tentando pegar esse cara aqui, mano Sei que vai ser difícil Mas, mano Se ele entrar Entrou Se eu matar É nóis Demorou? Então eu já colo Entrou Mais um Mais um Entrou Mano Capturamos 2.2 Em um vídeo Meu Deus Tá Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Aumento Aumento o especial ataque Aumento o especial ataque Então Então esse vai ser o meu Mewtwo O meu Mewtwo Agora eu tenho 3.2 3.2 Nossa, cara Mano Pelo menos um aumento O especial ataque Mas, infelizmente Ele diminui O speed Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos ele aumenta O especial ataque Caraca, tio Meu Deus Esse episódio foi louco, hein Misericórdia Meu Deus Mano Mano A gente capturou 2.2 Sem master ball Em um vídeo Cês tem noção disso? Cês tem noção disso? Eu fiquei com 35 ultra ball Meu Deus do céu Mas, galerinha Esse nem foi o episódio de hoje Mano Esse episódio Mandece muito Like aqui embaixo Mano Arrebenta o botão de gostei Conseguimos nossa missão De pegar um Mewtwo Que aumentasse o especial ataque Beleza? Provavelmente eu vou ficar com 2.000 Mewtwo na minha equipe Não sei ainda certinho Mas, mano Se você gostou, galera Deixa o botão de gostei aí embaixo Porque é muito bonito Pro vídeo E pro canal, beleza, galerinha? Aqui embaixo Meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante Ativa o sininho aí embaixo E tamo junto, galerinha Um beijo pra vocês Gostado Um beijo pra vocês Um abraço